Essa live vai ser massa! Guilherme Moro... Morog? Alô, alô, alguém aí? Sim, estamos live! Vamos lá, turma, vamos entrar! Essa live vai ser massa! Estamos ao vivo... Show! Aguardando a turma entrar... Hoje a gente vai começar de um jeito bem interessante, mostrando algumas coisas que eu preparei. Olá, MV School Learn, Diego de Souza, Matheus Mug, eu Mug, saudades, Mug! Trabalhava com esse cara, Matheus Mug. Diego de Souza, boa noite! E aí, turma, como é que vocês estão? Fiquei sabendo que aí no Brasil está frio para caramba! E... Show! Então, vamos lá! A qualidade da live está ok para todo mundo... Eu botei até um recurso, que eu consigo interagir mais rápido com vocês. O Diego de Souza está falando em que em São Paulo? Em São Paulo está frio aí? Melhorou? Melhorou a temperatura? Os meus pais são de... São de Blumenau, Santa Catarina. Eles mandaram um print comparando as temperaturas, esses dias estava, sei lá, tipo 5 graus em Blumenau, um absurdo! Guilherme de Silva falou que esqueceu da live, mas você está aqui, como é que você esqueceu? John, seja bem-vindo! Muito obrigado, meu querido! Está show a live? Show! Ari Gamer, salve! Boa noite! Moro em Portugal, você mora onde? Eu estou morando aqui no Canadá, em Vancouver mais especificamente. Está geando? Está geando aonde aí, meu cara? O MV School falou... Em Minas... Caraca, meu! Salve, Thiagão! É nóis! E aí? Gladerson... 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 Boa noite, meu querido! O Monk está perguntando, está recomendando, né? Faz gameplay de Minecraft. Por enquanto não. Quando eu chegar, talvez, no tamanho de canal maior, vale a pena fazer, mas hoje nada a ver. Mas eu nunca joguei Minecraft na minha vida. Sabe por quê? Porque eu morro de medo. Porque eu sei que é a hora que eu vou jogar, eu vou viciar e não vai ter mais vídeo no canal. Davi Souza pediu um salve para Salvador. Salve, meu querido! Salve, Salvador! É engraçado, né? Salve, Salvador! Ah, o Rafael já deu uma sugestão aí... Testa o reconhecimento de cédulas e do dinheiro. Ah, que massa, meu! Total! Total! O Thiago perguntou se eu curto programação em Arduino. Nunca programei para Arduino, mas... Meu, morro de vontade. Morro de vontade. Assim, eu adoraria pegar e instalar uma plaquinha de vídeo no Arduino e fazer o fogo do Doom programando lá dentro. Mas aí tem que ser em C, sei lá, para ser um desafio massa para caramba. E, turma, deixa eu mostrar algumas coisas que eu fiz para a live de hoje... Olha que legal! Agora... Olha o esqueminha que eu tenho aqui, ó... Eu consigo dar um zoom na tela... Ó, chique! Parece um vídeo gravado, né? Quem sabe seja um vídeo gravado... E vocês não sabem... Não dá para dar zoom, zoom, alt... Dá para... Por exemplo, agora eu quero dividir a minha tela com a tela esquerda, que a gente vai testar o Vision AI aqui, né? A gente vai fazer os uploads de algumas coisas, que a gente vai tirar o print na hora, vamos ver como é que vai ficar... E se vocês quiserem sugerir outros serviços para a gente testar aqui na live, ver o que que sai... Não sei, vamos lá... Vai ser bem legal! E... E aí mais umas surpresinhas um pouquinho mais para frente. Caramba! Já começamos com o superchat do Paulo! É aqui que vai ter uns de fake... Não vai ter de fake! Eu acho que isso não é considerado de fake, mas eu vou trazer de fake para o canal, inclusive aquele vídeo que fizeram de mim indo de fake. O Infinite Geek perguntou se eu estou usando o OBS. Sim, eu estou usando o OBS. É muito legal! O Leandro também perguntou se eu estou usando o OBS para gravar. Para gravar eu estou usando a própria câmera, óbvio, mas para fazer a live eu estou usando o OBS. E aí eu conecto com um adaptadorzinho HDMI, tipo uma plaquinha, encaixo no computador e daí aparece aqui ó... Para dar um zoom em vocês. Show! Vai ficar massa essa live, hein? O Denu Games perguntou em qual câmera que eu estou gravando. Eu estou gravando hoje numa... O nome dela é complicado. O nome inteiro é assim, é patético, mas é... Black Magic Pocket Cinema Camera 4K. É bizarro. Jason Serrão Peixoto, muito obrigado pelo superchat, meu querido. O Felipe Silva perguntou como é que você fez para trabalhar aí fora? Na verdade, o meu trabalho é hoje no YouTube 100% do tempo e não fui trazido para o Canadá por um contrato de trabalho, por exemplo. Foi por um processo chamado Express Entry, que a Renata se aplicou, porque só o perfil dela conseguia ter a pontuação necessária para passar. A Renata é... É... Peca, vamos dizer assim. E ela conseguiu, eu não conseguiria passar. Então eu vim porque eu sou casado com ela. Aí o... Cd Games perguntou como posso saber se você é real? Ah, essa é uma ótima pergunta. Bom... Eu consigo dar zoom. Isso serve? Isso é aprovação... Comprovação máxima. O Italo falou... Essa live de teste está excelente. Legal né? Cenário 2.0 também, coisas novas tanto no OBS aqui quanto na live. E Roberto Luiz aqui ó... Zoom para te agradecer o superchat. Está muito carfone isso aqui, mas está massa. Ai... O Thiago perguntou como é que funciona mais esse negócio da pontuação do Express Entry. Eu não sou especialista em imigração para o Canadá. A Renata também não é especialista, mas ela... Ela que fez todo o processo, ela é um gênio nessa parte. Quem sabe um dia, se vocês encherem muito o saco, a gente consegue trazer a Renata para o canal, para explicar esse negócio. E aí? Ela está vendo essa live, eu sei que ela recebeu essa mensagem já. O Lucas de Carvalho perguntou... Você consegue estudar, trabalhar, ter vida social, fazer exercícios e gravar vídeos? Sempre conseguiu? Não, Lucas. Não. Inclusive na vinda para o Canadá, eu atrapalhei total porque eu perdi 100% da minha rotina. Está sendo, vamos dizer, muito mais difícil para mim entrar na rotina de volta aqui, porque eu perdi algumas coisas que eu tinha lá. Mas sim, no passado tudo isso... E é muito de estipular a rotina diária. Porque daí, meu... O corpo ele te pede, sabe, para fazer as coisas e vai. Imagino que esse zoom seja a troca de câmera, certo? Leandro, não. Eu só crio uma outra cena no OBS e eu troco para ela. Não tem... Nota que é a mesma coisa. Inclusive, deixa eu destravar aqui. É tipo a mesma coisa, eu consigo mover até a câmera. Olha que loucura. Consigo esmagar, subir, descer, fazer o que eu quiser nessa cena aqui. Não tem muito esquema não. É bem tranquilo. William Simão, muito obrigado pelo superchat. Manda um abraço aí para Blumenau. Turma, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Um abração para a turma lá. Eu pulei um superchat? Não, não pulei, né? Por favor, vocês me avisam. O Jason já tinha falado, né? Ou não? Jason, se eu não falei, muito obrigado. Com direito a zoom. Essa vai ser a live mais cafona que vocês vão ver na vida inteira. Mas é um teste, cenário novo, a gente tem que brincar. Inclusive, a gente vai fazer um monte de brincadeira aqui hoje. Matheus Gelli, muito obrigado. Salve Felipe, já deu uma olhada em Puppeteer? Puppeteer não. Mas olha só o que eu vou fazer, meu querido. A gente vai testar o Vision AI hoje, né? Deixa eu abrir uma nova aba, vamos pesquisar o que é o Puppeteer. Headless Chrome Node API. Porque daí eu posso ler e ver junto com vocês, entendeu? É bem mais divertido. Headless Chrome API. Não, eu nunca brinquei com o Puppeteer, eu brinquei com outro Headless do Chrome. Super interessante, hein? Nossa! 51 mil estrelas! Eu sei que estrela não diz muita coisa, mas é um sinal de popularidade que é interessante analisar. Então, parece ser bem fácil de usar. Você carrega ele, dá um Launch na instância dele e você parece ter um browser já em mãos. Caramba, que fácil! Aí você pega o browser, dá um New Page aqui e pimba. Go to... Meu Deus, tira um screenshot. Putz, que legal. Muito bom, muito bom mesmo. Obrigado pela dica. Ah... Caramba, veio um monte de superchat. Volta um pouco aqui, ó. Leonardo Galetti. Eu vou ler... Ó, o superchat eu vou ler com zoom, vamos lá. Toma! Você poderia lançar uma série no canal de pair programming com os inscritos. Acho que estou sonhando em fazer um pair programming com você desde os vídeos do robô do YouTube. Que massa, cara! Eu não tinha pensado em fazer pair programming com os inscritos. O que eu tinha pensado é com o pessoal da Alura... Para a gente fazer... Como tem muita gente pedindo Python no canal, e eu não posso dizer que eu sou um programador Python, eu quero trazer eles aqui para a gente programar junto. Tipo, ensinar a introdução do Python, depois aplicar Python para Machine Learning, para Data Science, coisas assim. Mas obrigado pelo superchat e obrigado pelas sujeitas de sujeição. Aproveitando o Felipe Dantas... Opa, manda um zoom aí, ó. Thomas... Não, rapaz. O efeito... O efeito do zoom só vale quando ele está fora do zoom. Então... Felipe Chalá... Zoom... Zoom do superchat. E depois eu vou colocar um negocinho... Zoom do superchat. Ah... Espera aí, deixa eu ver se eu... Não pulei... Ô Leonardo, eu acho que saiu dois superchats aqui. Dá um estorno em um aí. Senão vai ser cobrado duas vezes de você. Não é legal daí. Ó, o Paulo Bezerra da CodeDev. Zoom do superchat. Salve, o canal está cada vez melhor. Os últimos vídeos estão incríveis. Obrigado. Nossa, a gente está colocando uma energia incrível aqui. A Renata está participando de tudo. A gente vai trocando ideia. O meu irmão está participando de tudo também. Está sendo muito legal. E todas as vezes que vocês colocam retorno nos comentários, turma... Assim, é... É o combustível que faz a gente continuar. Sério, é muito louco isso. Obrigado. Off Gameplays. Zoom do superchat. Existe uma alternativa para o Cam Link? Abraço. Então, eu estou usando o Cam Link. Engraçado você ter citado. Eu estou usando o Cam Link 4K. Mas é besteira eu ter comprado 4K, porque essa câmera aqui não transmite pelo HDMI 4K. Ela grava em 4K, mas ela não transmite. Então, tipo... É... Fiz besteira em comprar 4K. Mas tudo bem. Turma, parem de mandar superchat. Eu preciso ler os comentários normais também. Sacanagem. Leandro Henrique. Ele mandou um obrigado. Obrigado. Felipe Souza do superchat. Como você estuda? Manda um abraço para o Ceará. Um grande abraço para o Ceará. Como é que eu estudo? Hoje... Eu vou falar antes, na verdade, como é que eu estudava antes, tá? Porque era uma rotina muito melhor. Eu... Depois de fazer... Como o horário na Pagar Minha era bem flexível, eu conseguia jogar Zelda... Tomar um café e jogar Zelda ao mesmo tempo de manhã. Depois eu fazia exercício físico. E aí, depois eu sempre tentava estudar alguma coisinha, aí eu ia para o trabalho. E aí, chegava de noite, eu fazia o que precisava fazer. É... E na maioria das vezes, eu e Renata, a gente ficava em casa. Então, a gente não é... A gente é bem introvertido, então a gente fica bastante em casa. E aí, eu estudava bastante. Assim, qualquer coisinha, qualquer tempo que eu podia estudar, eu acabava estudando. Então, meio que eu trabalhava por regiões de horários. Eu sabia que eu conseguia sempre estudar uma coisa de manhã, eu sabia que eu tinha certeza absoluta que eu precisava estudar uma coisa de noite. Então, turma, vamos... Deixa eu falar para vocês... Os objetivos da live de hoje. O que vocês acham? Oh... Que massa aqui... Live da qualidade... Então... Não é uma live em 4K isso aqui, inclusive, tá? É uma live... Eu... A câmera não solta 4K pelo cabinho HDMI. Ficou louco? Mas tudo bem. Não tem problema. Pô, seria até bem difícil eu fazer o upload de 4K e vocês baixarem em 4K. Mas está em HD. Então, deveria estar. Se não tiver, clica no negocinho para alterar para HD, porque ela vai ficar em HD, tá? Então, vamos lá. Boa noite, turma. Só antes da gente entrar nas pautas aqui. Obrigado pelo superchat. Olha o azul do superchat. Vinícius Teixeira, teria como usar o Vision do Google no modo live com a webcam? Queria ter perguntado isso no vídeo, mas já tinha feito os três comentários. Hoje não dá para usar. Não tem como fazer um live. Mas eles escreveram... Alguém escreveu no comentário um jeito de fazer com vídeo isso, tá? Eu não me lembro do nome do serviço, só até dei uma olhada. É sensacional, ele faz com vídeo. A única forma de fazer com vídeo seria... Seria... Não fala de botar superchat. Vocês são demais. A única forma de fazer com vídeo seria extrair os frames e mandar, porque o nome seria muito caro para fazer com poucos vídeos. Zoom do superchat. Kleiber, obrigado! Mais um zoom do superchat. José Lucas Silva. Só para mandar mesmo. Toma! Não, para de... Para de mandar superchat. O Akuma perguntou se a Renata sabe programar. Akuma, a Renata... Assim, ela não sabe programar, ela não é programadora, a Renata... Ela passou em uma área bem longe da programação, inclusive. Só que... Teve uma vez que eu fiz um experimento com ela que foi bem interessante. Contei da Zoom. Foi engraçado. Ela queria aprender a programar, ela queria, queria, queria... Não, me ensina a programar, me ensina a programar. Aí eu pensei... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu queria despertar nela a primeira característica que eu acho que... Não a primeira, vai. Talvez uma característica fundamental. Não sei se é a mais importante, mas é a fundamental. Que é a pessoa conseguir sempre se virar por conta própria. Então, nem sempre a gente vai ter as respostas dentro do nosso cérebro, correto? Então, a gente vai ter que arranjar sempre um jeito de achar essas respostas. E aí, nem sempre você tem um amigo ou uma amiga para perguntar a resposta. Então, você tem que se virar. E a melhor ferramenta que a gente tem para hoje é o Google. E o que eu fiz? Eu criei... Eu criei um... Foi bem engraçado. Eu criei uma listinha. Tipo, tinha uns 15 tópicos. Eu escrevi no... Qual que eu tinha usado na época? O Sublime. Tinha escrito no Sublime. Deu um zoom, ficou bem grandão. E projetei na tela. Na tela da TV de casa. E ela estava com o notebook morrendo de medo ali. E eu falei assim ó... Faz o objetivo número 1. E aí, o objetivo número 1 era... Baixar e instalar o Sublime Text. E eu falei... Boa sorte. Ela... Mas você não vai me ensinar como é que se faz? Eu falei... Não. Tu sabe pesquisar na internet. Tu pesquisou um monte de coisa. Por que não vai conseguir pesquisar sobre esse tema? Porque é engraçado. Às vezes, a gente coloca um bloqueio artificial de uma coisa que a gente já sabe fazer. Mas pelo fato do tema demodado, a gente coloca um bloqueio artificial. E aí, eu queria estimular a tirar esse bloqueio artificial. E eu falei... Ela falou assim... Ela viu que é uma muralha invisível. Sabe aquela brincadeira que... Tu está andando assim... Se tu fizer assim com um pé, tipo passando por um negócio, a pessoa vai olhar assim... Cara, aqui tem alguma coisa aí... Não tem nada. E ela pulou a sua muralha virtual. E instalou o Sublime. E eu falei... Ótimo. Agora, cria um arquivo HTML. Ela disse... Mas, meu Deus! É isso que eu não sei fazer? Eu falei... Cria um arquivo HTML. Daí ela falou aí para a pessoa... Como você cria um arquivo HTML? Aí tinha lá vários tutoriais. E assim foi em todos os tópicos. Agora... Sei lá o que eu tinha feito... Ah, agora coloco uma imagem na tela. E eu não ensinei nada. Eu só dei uns passos que faziam sentido, né? Porque não pode embaralhar os passos. Aí realmente fica difícil. Mas ela se virou e conseguiu até o final. E ficou fantástico a paginazinha pessoal que ela fez. Deixa eu tirar do zoom aqui. Vamos lá! Antes de eu falar dos Super Chats aqui, ó... Turma, até conectado com o Super Chats do vídeo, que é o azul do Super Chats. Victor, obrigado pelo Super Chats. Faz um vídeo direct-native. Então, deixa eu pegar esse teu Super Chats para botar uma coisa muito importante dos objetivos. Então, a gente tem algumas coisas interessantes. Primeiro, um objetivo que a gente já começou é vocês serem sensacionais, tá? A prova aqui. Eu já sabia que eu podia marcar, porque vocês são sensacionais. Então, objetivo concluído com muito sucesso! Muito, muito sucesso! E aí, segundo objetivo que a gente tem na live hoje, é receber as ideias do que a gente pode testar aqui ao vivo. Então, a gente pode testar várias coisas. Ah, tira foto daquilo, tira foto disso. Claro, eu preciso ter em casa, né? Ou a gente dá um jeito. E a gente vai testando essas coisas, outros serviços, tá? E aí, depois, falar de um negócio que eu vou participar, eu vou falar um pouco mais em detalhe, mas hoje eu vou antecipar para vocês, que eu vou participar como aluno da Semana Unistack da Rocketseat. Se vocês não conhecem, a Semana Unistack é uma semana que o Diego e a Rocketseat, eles colocam um vídeo por dia na semana, eles fecham a semana com conteúdo de vídeo para ensinar a stack Node.js conectada com React e conectada com React Native para a Mobile. Então, eles fecham essa semana para fazer todo esse ciclo. É uma semana bem legal. Eu não consegui participar da última semana, porque eu estava viajando, estava me mudando para o Canadá, mas dessa semana eu quero participar. E eu vou dizer para vocês que eu quero participar, porque eu quero construir um negocinho legal, principalmente em uma camada que eu não tenho muito conhecimento, que é React e React Native. Então, eu vou participar como aluno dessa semana, inclusive, se eles deixarem, não sei se eles vão deixar porque essa semana ela é fechada, é só para quem se inscreve no link. Então, eu quero ver se eles deixam, pelo menos, eu vou fazer a cobertura dos dias que já passaram. Então, eles publicam um dia, eu vou lá, faço a cobertura, eu não sei se eu faço um vídeo produzido, eu faço uma live com vocês, aí eu faço esse material e disponibilizo para a gente trocar ideia. E aí, a camada de Node, eu estou seguro que eu já sei, eu só não sei a camada de React Native que eu quero aprender. Então, a gente faz essa semanada junto, troca bastante ideia, a gente vai aprender. Inclusive, eu acho que qualquer turma de qualquer tecnologia é bem-vinda, pessoal do Flutter que está começando a aparecer no canal, todo mundo é super bem-vindo, eu acho que tem muita coisa ao redor da tecnologia quando se fala de implementação, de desenvolvimento, principalmente quando você faz uma cadeia inteira. Então, todo mundo é super bem-vindo. Galera de PHP, galera de Ruby, de Python, todo mundo. Ó, o Igor aí, ó. Igor é um... Eu não sei como é que eu posso descrever Igor, moderador do YouTube, oficial. O cara é pica, o cara é bom. Ó, falei um palavrão Igor, não me bane. Me encerrei. Igor, é sério? E aí... Bom, daí se vocês tiverem interesse em participar comigo, o link está na descrição, se cadastra lá e vamos fazer essa semana juntos. E aí... E aí uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu não mostrei, que é mostrar um negócio bizarro, de massa, que eu não mostrei no vídeo sobre o Google Vision AI. É muito louco no JSON que volta, porque depois eu continuei fazendo testes e eu não tinha prestado atenção no JSON que devolve. Porque o JSON que devolve, devolve mais informação que a telinha. Então, tem uma informação muito louca lá que eu estou louco de vontade para mostrar para vocês. Então, vamos voltar com mais atenção ao chat aqui. Ah... Vamos lá, o... Pegar um... Teve uma pergunta de Python que foi legal aqui. Você sabe... Cursos Foundation... Você sabe programar em Python? Quais linguagens você programa? E quais linguagens você recomenda? Assim, já progamei em Python, porque como eu tive que trabalhar no Pagar.me, lá a gente tem que lidar com todas as linguagens, muito também por conta do suporte dos clientes que usam certas bibliotecas para implementar o Pagar.me. daí eu aprendi Python para testar o próprio módulo do Pagar.me, e aí foi o mais longe que eu consegui, não, que eu fui com Python. Não posso dizer que eu sou programador Python, quero trazer o pessoal da Alura aqui para me ensinar Python e vai ser uma experiência bem legal. Daqui a pouco vai acontecer, tá? Eu que estou atrasando, inclusive. É... Show! Eu acho que eu pulei alguns superchats, né? Deixa eu só voltar aqui... Então, o último foi do Rack Native, que eu falei do convite da semana, né? Beleza. Saúl... Bruneta. Asunto superchat. Manda um salve! Salve, Saúl! Eu tinha um amigo muito legal que se chamava Saúl. Espero que você seja legal também. Boa sorte. Muito obrigado, querido. Alguém perguntou do fundo e ele pulou aqui. O chat está com aquele comportamento de pular, mas dele não vai vencer. Eu vou ganhar. Se a pergunta foi se o fundo era chroma key, porque já pulou a mensagem... Não, o fundo não é chroma key. É uma luz e é gambiarra. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês acham que eu só faço gambiarra com código? Dizem que é gambiarra com luz também, ó. Eu tenho, na verdade, duas luzes. Uma para criar esse negócio um pouco mais claro, que aparece melhor nos vídeos. E uma outra luz azul, aquela colorida que eu mostrei e que eu falei para vocês para pintar. Como a casa é alugada, eu não queria... Eu não queria pintar a parede, sabe? Zoado. Quer dizer, dá para pintar, mas eu não queria... Tenho o trabalho de pintar de volta outra cor. Ai, ai. Olha lá, o Gustavo. Gustavo, meu irmão se chama Gustavo. Gustavo perguntou no Superchat. Gustavo Santana falou... Felipe, que dica você dá para conciliar estudos do trabalho e estudos pessoais? Caramba, que pergunta massa. Aproveitando, pretende criar playlist de curso? Forte abraço, você é fera. Por enquanto eu não tenho interesse em criar playlist de curso, o meu trabalho... Eu quero... Assim, a maior intensidade do meu trabalho, pelo menos, porque dá para fazer várias coisas na vida, né? Mas a maior intensidade do que eu considero o trabalho, eu quero colocar no YouTube. Assim, o retorno de vocês está fantástico. Não tem como desconectar isso agora. Assim, por mais que eu puxe, não dá. Não tem como desconectar. Então, 100% do meu trabalho hoje é o YouTube. Se eu for fazer um curso, eu vou precisar parar de fazer o YouTube. E como tem muitos cursos bons, meu, vamos aproveitar hoje esses cursos que tem. Porque eles, assim, estão em uma qualidade muito grande. Mas, putz, adoraria dobrar o meu tempo no dia para conseguir fazer um curso. Bom, quem sabe um dia. Mas, por enquanto, vamos aproveitar o que tem. A dica para conciliar os estudos de trabalho e estudos pessoais. É interessante, né? Eu tive uma época, eu era um pouco mais novo, então eu tinha mais energia para fazer isso. E eu respondi alguns comentários disso. Eu trabalhava com bolsa de valores, então eu trabalhava o dia inteiro. E aí, eu chegava de noite e começava a programar meus sites pessoais. Tipo, eu começava, sei lá... Se eu começasse às 10 horas, eu ia até a meia-noite. Se eu começasse às 11 horas, eu tentava ir até a meia-noite, mas se eu trazasse pouco, eu ia meia-hora para dentro. Mas eu sempre tentava acabar à meia-noite. E eu começava tarde, tá? E como é projeto pessoal, é fantástico. Então, eu acho que conciliar... Se o seu trabalho tem esses horários mais demarcados, inventa um projeto pessoal e se apaixone por ele. Meu, não vai ter barreira que vai conseguir ficar na tua frente. Fechado? Vamos lá, vamos lá. Ah... Meu Deus, tem muitos superchats. Turma, parem de mandar superchats. Ó, a Renata está me mandando aqui. Está até me ajudando eu não perder os superchats. Meu, a Renata é um amor. Renata, zoom do amor aqui para ti, ó. Muito obrigado. Eu vou... Vai ficar mais fácil. Não, agora eu até me confundi. Ela já mandou tanta mensagem que eu me confundi. Cancela o zoom. Cancelado. Eu falei que ia ser a live mais cafona. Jean... Oi Felipe, como usar o Vision... Ah não, ela estava certinha. Ele estava me mandando tudo certinho. Eu que vacilei. Devo avisar. Jean... Pierobon perguntou... Oi Felipe, tem como usar o Vision API com uma webcam? Não tem. Hoje não tem. O Dante... Mandou um superchat. Obrigado, querido. Salve Felipe. Pô cara, assim sinto falta de um canal legal que nem esse o seu... Espera aí, estou confuso aqui. Vamos ler de novo. Salve Felipe. Salve. Pô cara, sinto tanta falta de um canal legal que nem esse o seu... Que fala sobre React falando sobre PHP ou Vue.js. Olha... Obrigado pelo elogio. Não quero me comparar com ninguém. Mas tem canais legais sim, sobre PHP pelo menos, porque eu já vi. Vue.js eu não conheço. Vue.js me desculpa se eu não estiver. Mas se alguém tiver o seu próprio canal. Meu, fique à vontade de publicar no chat. Eu não quero concorrer com ninguém. E eu acho que a gente tem muitos... Turma, assim... Se desse para dar um double zoom... Vou até me aproximar aqui. Turma, o Brasil é muito grande. Quanto mais a gente se ajudar no YouTube, com canais crescendo, mais a gente vai crescer também. Mais todo mundo vai ganhar, mais o país vai criar valor, o PIB vai aumentar e todo mundo vai ficar mais... Vai viver melhor. Então, turma, vamos nos ajudar. Publiquem em seus canais aqui ou indiquem em um vídeo, que seja... Vamos fazer esse negócio crescer, tá? Vai ser legal. Olha o código fonte apareceu, que massa! Código fonte, falou... Grande Felipe, continue com esse conteúdo incrível. Somos fãs. Que legal, turma. Obrigado. Também sou fã de vocês. Se vocês não conhecem o canal do Código Fonte TV, entrem! Gabriel e Vanessa, duas pessoas sensacionais. Show! Turma, que massa! Vocês conversam, hein? Vamos voltar para os objetivos? A gente tem coisa para fazer hoje, turma. A gente tem trabalho. Quanto tempo de live? Já passou meia hora de live e a gente não fez nada? A gente não ficou dando zoom. Arturo mandou um superchat. Zoom do superchat. Renato falou que eu pulei um superchat. Volta... Volta, volta, volta... Olha, eu falei do Jean, que ele perguntou se funciona na webcam. Não foi o seu do Dante, do ViuDS, não funciona. Não conheço também do ViuDS, só do PHP. Arthur... Arthur Bretiani. Olha, italiano. Você vê que a minha família... Apesar que eu não tenho o sobrenome italiano, a minha família, por parte de pai, é totalmente italiana. E eu acho que é por isso que eu mexo tanto o meu braço, que nem um maluco. A galera me xinga nos comentários. Para de mexer o braço! Eu não consigo, turma. Eu sou assim na vida real. Eu não estou inventando. Arthur Bretiani. Parabéns pelo trabalho com o canal. Você tem sido uma grande inspiração para mim. Muito obrigado, muito obrigado pela ajuda. E vocês também são uma grande inspiração para mim, tá? De verdade. A Renata falou que eu pulei um superchat. Mandei aqui em cima, ela falou para mim. Jean e Dante, antes do Laranjinha. Não, eu acho que eu falei, Renata. Olha, eu estou confuso. Vocês conversam muito, turma. Vamos botar de volta os objetivos. Turma, a gente tem que fazer os objetivos de hoje, pelo amor de Deus. Eu vou fazer o chat ao contrário, tá? Júlio Neves perguntou, vale a pena estudar Angular? Assim, sem contexto, não dá para dizer se vale a pena ou não, né? Eu não sei onde é que você mora, qual que é a... Se você mora em uma cidade do interior, por exemplo, que é o caso mais fácil de especificar o que eu estou querendo dizer. Às vezes, em uma cidade do interior, como por exemplo, Blumenau, quando faz o quê? Há 12 anos que eu me mudei de Blumenau, antes de eu ir para São Paulo. Eu era uma cidade pequena e tinha bem poucas empresas de tecnologia. E essas empresas tinham sua tecnologia estabelecida, tipo, sei lá, Delphi. Não adiantava vir com uma tecnologia super hipster que se eu quisesse trabalhar, eu não conseguiria emprego. Agora, se eu não quisesse trabalhar, o contexto muda. Aí, você pode estudar o que você quiser. Entende como o contexto depende? Aí, se você trabalhar... Se você estiver morando em uma cidade grande, o contexto muda completamente. Se você quer mudar de cidade, às vezes, esse incentivo, esse contexto, já muda completamente. Então... Meu, tudo vale a pena quando a aula não é pequena. Pega essa. Vale a pena sim. Nossa, vale a pena tudo. Só que tem que cuidar do contexto. Então, agora sim eu me perdi, turma. Vamos lá. Volta, 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 volta... Vai dar, vai dar. Vou fazer super chat ao contrário. William Simão, Felipe, acho que você poderia trabalhar um pouco com Vue.js. Total, porque não. Hoje, o meu objetivo é trabalhar com React e React Native, porque eu quero fazer um projetinho e é mais para frente que eu quero falar para vocês. Por isso que eu quero fazer a semana MonteStack, para eu aprender a entender a viabilidade. Mas seria muito legal parear essas coisas. Parear o... Parear, por exemplo, se eu fizer em React, vocês fazem em Vue ou em Flutter, ou o que seja. Legal. Vinicius, obrigado. Lê de novo o super chat. Jean... Felipe, tem sim, tipo assim, um link de um exemplo da mensagem anterior. Ah, que legal! João Sombrio, assistindo a live enquanto faço data fix em prod. Data fix, o que é data fix? É consertar algum dado em produção? Boa sorte! Turma, o Felipe Silva mandou um super chat. Turma, agora eu vou parar de ler super chat. Vou parar de ler super chat. Tá bom? Se vocês quiserem mandar super chat, fantástico. Mas a gente tem que começar os testes. Então, o primeiro item aqui da nossa lista. Receber ideias do que podemos... Podemos testar aqui ao vivo. Turma, o que a gente pode testar ao vivo? Manda aí. Inclusive, até tem uma sugestão aqui... Deixa eu pegar o vinho aqui... Olha só, eu fiz de um jeito que eu consigo editar o texto. Tem uma que eu estou louco para testar. Sente só, que vai aparecer para vocês aí. Quer ver? Pimba, apareceu. Testar, cara de brabo. Cara de bravo. Tá escrito certo, testar? Tá escrito certo. Cara de bravo. Eu quero testar se o negócio consegue identificar se eu tenho cara de bravo. Testar uma cadeira, Paulo, PHD? Vamos testar a cadeira. Tem um cara fazendo um spam violento ali. Não, não, não. É para testar coisas com Vision AI. Não testar Minecraft. Eu não quero testar Minecraft. Eu quero testar coisas com Vision AI. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho... Aqui... Deixa eu pegar aqui o... O browser. O que eu quero fazer? Eu quero pegar... Quero tirar prints agora. Tipo, vou mostrar para vocês um... Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Quer ver, ó? É... Deixa eu tirar um print aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Segurar aqui. Então, olha só. A imagem que está aparecendo para vocês, na minha tela eu vou tirar um print, tá? Deixa eu até... Espera aí. Deixa eu só levantar um pouquinho a tela aqui, ó. O... Espera aí. Apareceu o espaço sideral ali em cima. Voltou. Aí, beleza. Tanquei aqui, ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar... Que nem a gente já fez isso no vídeo. Só que eu quero testar com outras coisas. Então, a gente pega aqui, ó. Tirei o print disso que vocês estão vendo. Correto? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pensa, ó. Eu vou mostrar para vocês que... Aqui, ó. O print que a gente tirou está aqui, ó. Correto? Vamos fazer o upload. Cruzem os dedos que ele vai perguntar se eu sou um robô. Vocês acham que ele vai pedir capture ou não? Olha... Que nervoso da última vez que ele perguntou onde é que tinha pontes e eu não sabia identificar onde é que tinha pontes. Vamos lá. Sério. Olha, ó. Esse é o caso que eu fico louco. Vocês estão vendo isso, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu voltar para o chat aqui, ó. Vocês estão vendo isso? Ele pede onde é que tem traffic lights, que são os semáforos. E aí, olha só. Assim, ó. Beleza, aqui tem um traffic light, correto? Aqui tem um traffic light. E agora? Vocês marcariam essa coisa aqui de baixo? Beleza, vamos marcar. Aí vocês marcariam isso daqui? Não, é sério. Fala aí. Vocês marcariam isso daqui, ó. Esse quadradinho que fala para mim. Se eu marco. Aí eu fico louco, eu não sei... Assim, até daria porque vai. Tem uma luzinha aqui, vamos marcar. Beleza. O... Uni... Bom, a galera falou que sim. Beleza. Algumas pessoas falaram que não. Mas agora é esse daqui, turma. Eu marco esse daqui... Assim, o que o algoritmo vai achar? Meu, eu fico louco. Ó... O Carlos falou que não. Carlos, eu estou contigo, hein. Marca não, marca sim. Marca não, marca os seis. Os seis aqui também? Não, vocês são loucos. Eu marco esse. Tá, então vamos marcar. Vai, faz parte... Assim, vamos combinar uma coisa. Como ser humano faz parte, correto. Quem escreveu isso eu não peguei o nome, mas faz parte. Agora, como algoritmo ele vai falar... Ih, marcou como janela, é um robô. Tchau, vamos lá. Se não funcionar a culpa é... É... Vai, a culpa é nossa. Vai. Ó... E agora? Não, e agora? E agora? Traffic Lights. Meu Deus, galera. A gente não vai conseguir testar esse ouvido, porque ele vai saber que a gente é um robô. Vocês estão juntos nessa, tá? Caraca, então vamos lá. Traffic Lights está aqui, ó. Mas assim, ó... Como um ser humano, isso aqui também é um Traffic Lights, esse cano aqui, ó. Vai, vai só isso, vai. Aê! Beleza, foi. Olha a cara... Mais uma para a série Morto por Dentro. Olha isso, galera. Ai, o que aconteceu aqui? Volta. Então, vamos ver. Olha, ele não identificou o objeto, que interessante. Por que será? Ah, talvez seja que a resolução é menor, correto? Mas é isso que eu quero ver com vocês. Depois eu quero mostrar o negócio aqui no JSON. Sério. Eu vou mostrar agora, tá? Deixa eu só tirar um print com uma resolução maior. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte, ó... Vou voltar para o Zoom. Para a tela Zoom, né? Que eu não quero mais usar o Zoom, né? Vocês sabem o que aconteceu aí? Vocês estão vendo o vídeo do canal. Eu vou tirar aqui, ó... Foto com o celular. Volta aqui. Vamos ter uma cara mais feliz para eu não ficar eternizado com uma cara de mongolão. Aê! Tiramos o print. Deixa eu voltar para vocês aqui com a tela. New file. Então, essa daqui é o primeiro. E essa daqui é o segundo. Então, as fotos novas sempre vão estar em cima, tá? Ficou com cara de mongolão também, mas vamos que vamos. Deixa eu voltar para o projeto aqui. Beleza, ó... É muito louco isso, né? Que ele já pega o Joy. Então, vamos ver se ele pegou o objeto. Agora ele pegou, talvez é porque a imagem que eu mandei era realmente muito embaixo do som, que é tipo print de um stream do sei lá do que. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó... Vocês estão vendo esse cenário aqui atrás, correto? Se eu clicar aqui em show JSON, que é um negocinho aqui... Não sei se vocês perceberam. Se eu clicar aqui, olha que interessante, tá? Então, eu tenho aqui o request, é o que eu mando. Então, no request, o que ele fala? Quais features que eu quero trabalhar aqui? Ah, eu quero landmark detection, que é identificar a localização de uma paisagem, face detection, object detection, logo detection, document text... Tá? E aqui é o response. O response, ele tem uma seção que é super interessante que está aqui embaixo, ó... Olha que esconde do que está o negócio. Achei uma pena que eles vão colocar na interface, tá? Olha aqui, ó... Desce, desce, desce... Olha aqui, olha aqui... Visually Similar Images. Imagens visu... Visual... Visualmente similares. É... Vamos pegar a primeira. Então, a gente tirou essa foto, né? Que é o fundo clássico azul. E vamos abrir essa... Opa! E vamos abrir essa primeira imagem aqui, ó... Que ele falou. Vamos abrir uma nova aba. Vai aparecer o Michel Telol, o Tadeu falou... Tomara que não seja, senão vai ficar eternizado isso. Vai lá... Foi... Olha que louco! Interessante. Por quê? Por que que é interessante? Fundo azul... Correto? Uma pessoa no meio... Com óculos, vai saber. Mas enfim... É visualmente similar. Vamos pegar a próxima aqui. O que é que aparece? É um risco, né? Pegar a imagem randômica da internet aqui, o vivasso... Vai que aparece alguma coisa estranha e o Igor... Meu, nada parecido. Apareceu uma pessoa mais mongolona do que eu? Sim, zero parecido. Não. Não... Não funcionou. Ai, que louco. Apareceu um russo, o João Pedro falou. Um russo maluco, meu. Com a camisa preta. Versão slave do Felipe. Fazer aquele negócio dos slaves, sabe? Gente, vamos pegar a próxima, tá? Cada vez mais arriscado abrir essas imagens, tá? Vamos lá. Não... Agora sim. Igual. Olha só. Agora... Agora a live foi um sucesso. Dimitris. Ai, meu Deus, que loucura. Vai, a última. A última que a gente tá cada vez mais se arriscando aqui, ó. Felipe Skarsloff. O Itano falou. O próximo é o Diego da Rocket City. O Anderson falou. Olha, gostei. Mas é muito interessante isso, turma. Vocês notaram uma coisa muito interessante, que é a camisa escura, o fundo azul, para mim é o que mais marca uma pessoa meio que no meio. Muito legal, né? É realmente muito legal. Então, vamos lá. É... A Renata me mandou aqui uma... Ela pegou umas sugestões que ela achou interessante. O Caio falou. Tira a print do Capture para ver se ele identifica os objetos. Então, vamos botar na nossa listinha aqui. Então, espera aí. Deixa eu voltar para o chat aqui para acompanhar vocês. O que vocês estão vendo na tela aí? Vocês estão vendo o meu vinho, ó? Aqui são os bastidores. Então, aquela listinha lá é isso daqui, ó. Eu abro esse HTML aqui, que ele define o fundo transparente, né? O alfa fica aqui. E tanto faz a cor, porque o alfa está zero, a margem e tal. E aqui estão os itens, ó. Vamos testar cara de bravo, testar Capture. Aí depois vocês têm que recomendar um site que peça Capture. Tá? Show! A mic está chorando. A gente pode testar a mic talvez depois. O que vocês acham? Vamos ver mais sugestões que ela pegou. O Lorhan, testa reconhecer o texto de nota de supermercado. Hum... Tem que ver se a Renata consegue me ajudar a achar uma notinha de supermercado. Testar recibo. O problema é que o recibo vai estar muito pequeno, mas... Vamos ver se a gente consegue. Testar recibo. Tá? Já deveria estar aparecendo na tela para vocês aí. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar no OBS aqui, ó. Os objetivos corretos. Testar cara de bravo, testar Capture, testar recibo. Vamos ver o que mais aqui, ó. Fernando Brito, carro. Você está ajudando para testar um carro? Como é que eu vou colocar um carro aqui? É para testar o Vivaço. O que a gente pode fazer talvez é testar uma foto de um carro que a gente baixou na internet, correto? O João Sobrinho mandou um superchat. Vim? Mas é muito micreiro esse guri. Ah, dava para fazer a live na metade do tempo se eu não usasse Vim, né? Porque... Vamos lá. Testar uma criptografia qualquer... Não, mas Guilherme, é testar o negócio do Vision AI. Testar a foto de uma foto que a gente podia testar é o teste do teste. Será que funciona? Testar um código em Java. Testar a planta. Eu posso pegar a planta e testar. Então vamos pegar aqui, ó. É... Testar a planta. Opa! Cadê aqui, ó? Testar a planta. Está aparecendo o tempo já para vocês, né? Opa, não salvei aqui, desculpa. Agora deveria estar aparecendo. Beleza? Está bem legal isso, né? Que louco, cara. Testar uma foto de gêmeos. Pode vir eu e a Renata aqui. A gente é bem parecido. Testar uma nota de dinheiro. Ó, que legal. Olha o que que a Renata trouxe aqui, ó. Do IKEA. Se a gente pegar no zoom... Vamos testar um zoom aqui por aí. Vamos dar um zoom aqui, ó. Talvez eu deva pegar. Olha! A arca, a Renata está aqui assim, ó. Olha aqui, galera. Aqui, ó. É só com uma, mas o efeito é o mesmo. Então, a gente tem também uma... Testar uma... Olha, é transparente, ó. Ela é um chroma key essa nota aqui, ó. Testar uma nota de dinheiro. Então, deixa eu botar aqui, ó. Os objetivos. Vamos marcar os que a gente já fez. Receber ideias que... Depois eu falo de novo do negócio do OmniStack, mas mostrar um negócio bizarro massa, a gente já fez. Então, deixa eu dar um check aqui, ó. Check it. E está salvo. Beleza. O negócio bizarro é o JSON, tá? Depois a gente pode pegar para os outros casos para ver como é que vai ir. Show. Então, testar a planta aqui, ó. O que a gente tem mais? Testar... O recibo a gente já colocou. Testar a nota. Deixa eu colocar aqui, ó. Testar... Dólar canadense. Testar lugares famosos. Cristo Rendentor. Meu medo é pegar uma imagem que... Que tenha copyright de um Cristo Redentor, tá ligado? Ah... Testaram QR... Testaram QR Code. Isso é uma ideia boa. A gente tem que achar algum QR Code. QR Code. Legal. Isso é um código de barras. Será que aqui no IKEA tem código de barras? Tem código de barras. Só que o problema é o seguinte, ó, galera. Está muito longe. Eu consigo dar o zoom. Eu consigo fazer uma nova cena, que é um zoom maior até. Quer ver, ó. Deixa eu... Deixa eu duplicar aqui a cena. Zoom 2. Quer ver, ó. Vocês vão fazer isso agora juntos comigo, tá? Olha, ó. Opa. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Calma, eu não fui embora não. Mais um zoom aqui, ó. Olha aqui, ó. O negócio do IKEA aqui, ó. Baixa resolução, turma. O problema é que daí, se eu for próximo da câmera, eu vou ter que mudar o foco dela e aí vai ficar uma loucura. Vamos testar... É, não vai... Vamos fazer o seguinte, se vocês conseguirem tirar uma foto e me mandar de alguma forma... Deixa eu tirar desse zoom maluco aqui... Se vocês conseguirem tirar uma foto de um recibo real que vocês têm aqui hoje, me manda... Hospeda, me manda o link e aí... E aí vamos funcionar. O Bruno... A Renata me mandou um negócio que ela achou super curioso, que o Bruno Peroso, ela falou... Felipe, o que você acha de testar ilusões de ótica ambíguas e ver o que a API vê? Cara, que ideia sensacional. Sério, turma, que ideia sensacional. Tipo, sabe aqueles negócios que o cérebro dá uma bugada? Tem um negócio que é um... Que é um... Que é de cor e aí a sombra... Tem tipo uns quadriculados e aí onde tem a sombra, parece que é a mesma cor do quadriculado que está do outro lado. É uma loucura. O cérebro acha que é tudo uma cor escura e branca. É uma loucura. E aí daria para testar a paleta de cores. Seria bem interessante isso. Ou alguma outra ilusão de ótica. Ah, aqui ó... A Renata falou... Tira foto do meu recibo pelo meu iPhone. Interessante. Gostei. A Renata é um gênio. Foto do vestido dourado. Não quero começar uma briga aqui. Então vamos lá, vamos começar os testes. Daí, antes da gente falar dos testes, deixa eu... Deixa eu ticar ali sobre o negócio da OmniStack, da Rocketsease. Porque a gente já tica isso. E a gente pode testar mais coisas, tá? Ah, a Renata falou que não foi ela, foi a galera. Então galera, vocês são um gênio e a Renata é muito safa que pegou isso. Todo mundo aqui é sensacional. Então vou falar desse item aqui, ó... Esse item agora aqui... Opa, estou ficando louco. Aqui ó... Participar com o aluno da semana OmniStack. Então deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui vai ser uma experiência bem legal, tá? E aí a gente já começa os testes. Vai ter... Daqui a duas semanas vai começar a semana OmniStack. As inscrições já estão abertas, o link está na descrição desse vídeo. E aí dessa vez eu vou participar como aluno. Eu não consegui participar da versão passada da OmniStack. E aí dessa vez eu quero construir um negócio nosso para o canal. Eu não quero falar o que é ainda, mas eu quero construir um negócio para o canal que vai envolver toda a stack, back-end, front-end e mobile. E aí eu quero usar essa semana OmniStack para aprender. Aí eu pensei... Caramba, por que eu não levo todo mundo junto lá? Já que é um curso parceiro e eu vou participar, por que a gente não participa todo mundo junto? Então qual que foi a ideia? A ideia foi para cada vídeo que eles soltarem... E aí eu tenho que ver se eles vão poder deixar eu publicar isso. Para cada vídeo que eles soltarem... Depois que eles soltarem, eu vou publicar um vídeo com a minha análise, com a minha interpretação, com a minha metodologia, vamos dizer assim. Ó, o mic está latindo aqui. E aí a gente vai poder trocar a ideia junto, seja pelo vídeo ou seja por uma live. Eu não sei como é que vai ser, a gente tem que ver muito na hora do que vai acontecer, mas aí a ideia é se vocês participarem junto comigo, a gente vai poder discutir os mesmos tópicos em comum. Então a gente pode até criar uma playlist, a gente vai dia a dia e a gente reserva aquela semana para ser um estudo assim muito focado. E a gente faz junto, aula por aula. E aí vai ter o ensinamento do Diego sobre Node.js, React e React Native. E aí eu vou ver esse material, eu vou entender e eu vou repassar para vocês do jeito que eu entender. Do que eu entendi e do meu jeito. Então a gente pode trocar ideias. E aí seria assim... Eu sei, depois eu deveria ver com vocês a sugestão se a gente faz um material gravado que eu consiga editar ou se a gente faz uma live. O que vocês acham? Até ditem aqui, o que vocês acham? Eu faço um material gravado, produzido, com aquela qualidade de produção ou a gente faz uma live aqui agora? Aqui agora não, é quando começar a semana. É... Gravado, ó... Vídeo... Vídeo editado... Vamos ver... Faz gravado, vídeo, os dois... Faz os dois... Como faz os dois? Eu faço uma live e depois lanço uma versão gravada, editado... Vocês gostam bastante da edição, né? Qual que é a minha preocupação da edição? Eu preciso... Seria muito interessante eu interagir com vocês. Gravado... Putz, tá... Depois... Ai... Tá uma... Caramba, hein? Tem bastante para gravado. Eu não esperava que seria bastante para gravado, preciso ser sincero com vocês. E... Porque eu esperava que vocês iam gostar mais da live, porque eu realmente quero trocar ideia com vocês, porque eu não garanto que eu vou entender tudo. Então seria legal eu ficar testando com vocês esse conhecimento. Mas... O que a gente pode fazer é... Faz uma live... Faz uma live... Vamos fazer o seguinte, ó... Na live... A live eu tenho garantia que eu consigo fazer, tá? O editado eu não sei quanto tempo que eu consigo estudar o material, editar e publicar. O que eu vou sugerir então... Se inscrevam nesse link... Independente do que acontecer, eu vou fazer uma cobertura a cada dia que passar. A melhor situação que a gente pode chegar é... Eu não sei que horário que eles liberam... Eles liberam um conteúdo por dia, tá? Então eu faço... Seria interessante se eles... Putz, eu vou falar com o Diego... Mas seria interessante se eles liberassem de manhã... Só que de manhã aqui já é tarde para vocês, né? Mas enfim, eu acordo mais cedo também, estamos juntos. Eu pego o material o mais rápido que eu puder... Tento ao máximo... O mais rápido que eu puder fazer um vídeo editado... E... Fazer uma live no final do dia para qualquer dúvida que ficar. E é legal porque dá para entrar no meio. Então se você entrar no meio, dá para pegar esse material. E às vezes ter o material gravado... Fica legal. Mas turma... Se inscrevam lá, é gratuito de verdade. E qual que é a estratégia? Existe um negócio chamado Bootcamp, que é pago da Rocketseat, que depois eles liberam um valor promocional. Mas a gente não está falando do Bootcamp, a gente está falando da Semana Omnistack. A Semana Omnistack é gratuita e ponto final. Não tem pegadinha nem nada e é divertido para caramba. Então... Galera, se vocês querem estudar FullStack JavaScript, façam isso e aproveitem e façam comigo. De certo, eu nunca mais vou fazer isso. É... Talvez, não sei, mas não pretendam. Então vamos lá. Vamos testar? Eu quero testar, galera. Vamos testar, vamos testar, vamos testar, vamos testar... Então o primeiro teste que eu vou fazer aqui que é... Cara de bravo! Então pera, deixa eu dar um check aqui ó... Checker... Fala que eu vou participar, está feito. É... Eu vou dar um check aqui nas ideias, mas fiquem tranquilos para continuar dando a ideia e aí a Renata consegue pescar melhor enquanto eu estou fazendo os testes das ideias originais que ela tiver aqui. Vamos primeiro fazer cara de bravo. Agora a questão é se eu consigo fazer cara de bravo. Então, ó... Eu vou precisar alterar a tela de vocês porque eu uso essa tela para tirar o peito, então vamos tirar aqui ó... Então vamos lá... Vai ter... Vão ter duas avaliações. Vai ter a avaliação de cara de bravo do robô e de vocês e vamos ver se isso... Se isso... Caso. Será que a gente vai usar esse zoom aqui para testar cara de bravo? Vamos usar esse zoom, né? Esse zoom está porrito. Então vamos lá. É... Deixa eu até tomar uma... Pode até acertar um copo de água aqui ó... Deixa eu até tomar uma água antes. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Tudo bom. Pode ir agora. Vai. É... Eu tenho que preparar o print ainda. É complicado o negócio aqui. Espera aí. Deixa eu carregar a área aqui. Carreguei. Estou preparando cara de bravo. Vai lá. Eu não tenho sobrancelha não. Fica cara de bravo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui. Espera aí. Vou botar aqui. Cadê? Qualquer... Não, não é isso aqui. Cadê? Me perdi aqui. Aqui ó. Vamos lá. New file. Entendeu? É sequência aqui. Vamos lá. Ah, vai. Ficou cara de bravo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ficou ou não ficou? Está no trono, o Fernando Brito falou. Não está no trono nada, cara. É alto cara de bravo. Tem que ver. Eu assusto todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos testar isso aqui. Vem cá. Ficou como Joy. Joy. Ah, que massa, meu. Por que será que ficou como Joy, galera? Até o Igor, o moderador do YouTube está rindo na minha cara. Está lagando a live? Está travando? Ah, que pena. Parece o Hulk magrelo. O que vocês estão fazendo para o lagando? Ele fica carregando ou ele demora para carregar? Ah, que massa. Ele não pegou. Anger. Galera, ele pegou zero Anger. Sacanagem. Pegou óculos, pegou tudo. O que você pegou no label aqui? Eyebrow. Falei, Eyebrow, sobrancelha. Alta sobrancelha. 92%. Eu tenho sobrancelha. Provado como robô. Está dropando o frame? Está bom. Eu também não estou no cabo. Eu não consegui puxar um cabo para cá ainda. Eu vou puxar e ele fica legal. Deve ser do Wi-Fi meio maluco aqui mesmo. Turma, a gente vai tocando aqui e uma hora volta. Fica aí, fica aí. O Daniel falou que é o Hulk amarelo também. Galera, não pegou que eu sou cara de brabo. Talvez ele esteja certo, porque essa cara de brabo que está meio maluca mesmo. Tira para o celular e passa para o Mac. O problema não é isso. O problema é eu conseguir... O problema é eu conseguir fazer cara de... Hulk de Santa Catarina, Infinite Geek. Faz outra vez... Galera, eu demorei meia hora para conseguir tirar a cara de brabo. Não, vamos fazer. Vamos ver se tem fotos similares de cara de brabo. Obviamente vai ter, vai ter várias pessoas bravas, porque é altas cara de brabo e o algoritmo só está se confundindo um pouco. Vamos ver aqui. O Bruno Peroso falou... Aquela parte que você... Está offline? Ele caiu ou não? Vamos ver se volta. Voltou? Está on, voltou? O Igor falou que o Igor voltou. É, com certeza a minha internet, tá galera? Fiquem tranquilos. Ai, que massa. Vamos lá. A gente vai conseguir. A gente vai fazer todos os testes, vai ser massa para caramba. E aí, da próxima vez, o que eu vou fazer? Eu vou passar um cabo, que eu estou no Wi-Fi aqui. É risco total. Eu vou passar um cabo... Sei lá, furar uma parede que eu vou passar o cabo, aí não vai ter mais esse rolê. Tá bom? Vamos lá. Eu estava lendo um comentário legal, o que era? A Renata me mandou aqui que o Jorge... O Jorge Felipe Gameplay falou... O CloudVision tem os links na UI sim. Na parte web, se você descer um pouco. Então, vamos ver se vocês conferem. Na parte web... Vocês estão vendo ainda a minha... Estão vendo, né? Na parte web, se você descer um pouco... Onde? Será que é a mesma coisa? Será que é isso mesmo ou eu estou enganado? Bom, mas vamos de boa. Ai, que massa. Vamos testar a segunda foto aqui de Bravo. Sai daqui, Harry Potter. Apareceu! Galera, sabe o que seria mais engraçado? Seria muito engraçado se a gente... Se esse carinha, se esse Harry Potter genérico aqui, estivesse fazendo testes com o Google Vision AI dele e aparecesse a minha foto e ele falasse... Meu cara de trouxa! Ai, que massa! Sai! Não gostei desse teste. Galera, eu vou marcar aqui como... Pera aí. Deixa eu botar aqui os objetivos aqui. Eu vou marcar isso aqui como... Pera aí. A gente... Cara de Bravo. Vou marcar como Checked. E eu vou adicionar um detalhe interessante aqui, ó. Pera aí. Não! Cara de Bravo. Não funcionou. Aí, ó. Não funcionou. Como é que o palminho? Eu tenho sobrancelha, eu garanto. Seria massa se algum deles estivesse te vendo ao vivo. De fato, seria muito legal. Então, vamos lá. Próximo teste, o que a gente tem? Captia. Então, eu preciso que vocês me mandem um site que tenha um Captia. Eu não conheço de cabeça um site que peça aquele Captia... Ah, o que a gente pode fazer é testar no Google Images. Deixa eu pegar aqui... A gente pega juntos aqui, ó. Ah, o Google Images não é. Captia... Cap... Opa. Captia... Cap... Bom. Quem sabe faz o mesmo. Vamos pegar... É, esse Captia aqui nem eu consegui entender o que que é, né? Pelo amor de Deus. Vamos pegar aqui, ó. Vai, vamos pegar um que seja... Gente, o que que é isso? Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais clássico que tinha, né? Mas, putz, a resolução disso aqui está... Vamos ver o que mais que a gente pega aqui. Vai, esse aqui está legal, não está? O que que vocês acham desse Captia aqui, ó? Tem um monte de coisa maluca, tem riscando, tem uns pontinhos no meio... Não está mostrando? Ah, é verdade, eu viajei. Desculpa. Aqui, ó. Então, o que que eu estava fazendo? Eu estava navegando... Opa! Estava navegando aqui, ó. Bom, obrigado pelo retorno aí, turma. É... Estava testando o Captias aqui, ó. Agora está mostrando, né? Deixa eu só verificar aqui. Agora está, com certeza absoluta. Ó, eu estava pensando em testar esse Captia aqui, ó. O que que vocês acham? Testar a letra de médico? O Victor Dias falou, não. Letra de médico, nem ser humano consegue entender, cara. Não vai rolar. Então, vamos testar isso aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Pimba. Fechado. Fecha isso aqui. Essa aqui é uma dica... New File. Pegou aqui, ó. Pegou. Então, vamos lá. Toque os tambores. Mais... Tá. Ele identificou que tem texto, beleza. Web. Logo desktop wallpaper. Brand... Não. Text. Uh... Quase! Olha só. W, ele pegou certo. Dá para dar mais um aqui, ó. O W, ele pegou certo. O D, ele pegou certo. O 5, ele pegou certo. O 4, ele pegou certo. E o J, ele não pegou. Esse J, ele... Mas assim... Impressionante, tá? Ele não é uma aplicação feita para quebrar captcha. Tem, talvez, implementações muito específicas para isso. Mas pelo fato de ser uma coisa com muito contraste maluco, sabe? Fico interessado para entender como é que ele conseguiu extrair essas informações, tá? Quase... Quase entendeu. Talvez se... Está muito perto. Mas com certeza tem aplicações feitas específicas para isso. Talvez tem que... O que vocês acham de trazer o Gabriel Pato para a live? Para ele ensinar, sei lá, como é que se quebra captcha. Putz, seria muito legal, né? Então, vamos colocar nos objetivos que isso aqui está feito. Captcha... Tá... Check it... Espera aí... Testar recibo. Então, testar recibo... Testar recibo... Vocês deram a ideia de pegar a câmera, né? Do celular... Foto do iPhone. Então, vamos fazer a foto do iPhone. Eu tenho esse recibo do IKEA aqui... Correto? E a gente vai... Quem é o Gabriel Pato? O Arroz perguntou. Gabriel Pato é um outro cara que tem um canal no YouTube, acessa Gabriel Pato. Um cara assim... Sensacional. Super gente boa, super carismático, assim... Uma delícia e ele trata de assuntos de segurança da informação. Uma área muito respeitosa. Tem muita coisa legal para qualquer desenvolvedor lá. Certo. Deixa eu ver se o Renato mandou uma mensagem aqui. Mandou, mas eu acho que o Jacobi, né? Eu não vi. Funcionou o Caption? O Felipe Alves perguntou. Felipe Alves, funcionou até a última letra. A última letra no J, ele identificou como um. Então, o que a gente vai testar agora? O que está aparecendo na tela para vocês? Está aparecendo... Recibo. Vou tirar foto do meu celular e vou passar para o meu computador e a gente vai ver como é que vai ficar. Então... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar tirar foto do topo. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Eu vou tirar foto do topo para pegar as letras bem grandes e pegar o logo do IKEA. E aí vocês podem ver já o que a gente comprou e tal. Nesse caso eu acho que é um recibo de refund. Uma coisa que a gente devolveu. E aí... Código de barras. Eu estou morrendo de medo de tirar foto do código de barras e vocês extraírem um monte de informação louca, né? E descobrir tudo o que está acontecendo aí. E aí... Tirei as duas fotos, tá? Estão aqui, olha. Vem, amigo. Aqui, olha. Do recibo. E do código de barras. Agora, eu vou passar para o meu micro computador. Ah, a Renata falou testar uma foto do espelho. Testar uma foto do espelho vai pegar a câmera, né? Aí a gente podia testar a câmera, correto? Vamos pegar. Deixa eu passar as fotos. Vamos testar essa nava logo. Vamos lá. Recibo. Venha, recibo. Venha, venha. Venha para cá. Vimba. Está esperando aqui. Vai passar que é uma maravilha, turma. Vai testar esse negócio agora. E aí é legal porque a gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas dá para criar uma empresa em cima disso, tá ligado? É... Cadê aqui? Downloads. Putz, espera aí que ele está em um formato bem... Oh, Applezinha. Formato HEIC. Ai, Applezinha. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos tentar... Vou tentar passar esse formato. Olha aqui. Que Deus do céu. Espera aí. Deixa eu passar meu desktop aqui. Oh, Applezinha. Me atrapalha nessa live, Applezinha. Deixa eu mostrar para vocês o formato que ela me devolveu. Está travando um pouco? Deve estar travando um pouquinho para vocês, tá? Porque... É... Um quadro famoso, a ideia do Thales, bem legal. Eu estou no Wi-Fi, então vai dar shabu mesmo. Olha aqui, tirei essa foto aqui e tirei essa foto aqui. Vamos ver se ele aceita esse formato. Vamos ver se eles estão bem atualizados. Então, vamos fazer um novo upload. Esse daqui é o do... Vamos pegar esse daqui primeiro. Vamos ver se ele aceita esse formato. Ah! Não aceitou! Ei, Applezinha. Espera aí. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos tirar... Deixa eu voltar aqui. Espera aí. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a foto desse negócio aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Tirar a foto... Espera aí. Tirar a foto disso. Tirar o print screen dessa foto. Aqui, ponto, chegamos. Steve Jobs está se revirando na... Vamos tirar só o... Desse aqui vamos tirar... Opa, tirei print inteiro. Espera aí, deixa eu apagar esse daqui, olha. Olha a minha tela, vocês estão vendo aqui o que eu estou vendo. Legal, né? Vamos tirar só a parte do código de base, porque senão vai voltar todo aquele texto maluco e aí vai ficar meio estranho. Tá? Já vai aparecer o print que eu tirei. Vamos tirar essas duas aqui. Então, a gente tem essa daqui e depois tem essa daqui, olha. Pequenininha. Fechada. Então, vamos voltar para a página. Agora vai, vai. Estou batendo na minha porta aqui, inclusive. Não vai dar para atender. Se quiser atender lá... Ai, que massa! Como é que está a conexão para vocês ainda? Está massa? Olha, o Anderson Rodrigues tinha falado, tira a print do preview. É nóis. Olha que legal! Ele identificou como um receipt. Louco, né? Vocês estão vendo aqui, receipt é recibo. Meu, matou a pau já. Tipo, na cara já me ganhou, tá? O Fernando Brito perguntou qual o nome desse produto. É o Google Vision AI, tá? Dá para testar direto da Home, tem um vídeo no canal sobre isso. Então, vamos lá. Logos. Ikea. Não deveria surpreender a gente já, porque a gente viu isso no vídeo ele identificando, mas legal que ele identificou muito bem o logo. Web. Receipt. Ikea. Meter. Não sei o que é. Text. Agora começa a maluquice, tá? Vamos lá. Vamos primeiro ver a foto, para a gente ler como ser humano. Welcome to Ikea, Richmond. Falou o endereço aqui, blá, 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 blá. E aí ele pegou esse bloco aqui, ó. Que legal, turma. Meu Deus. Pegou esse bloco e pegou também a Ikea como texto aqui em cima, ó. Então, ele pegou o primeiro parágrafo. Vamos ver qual foi a precisão. Esses espaços aqui que tem no negócio, não tem, tá? No JSON vem tudo normal. Welcome to Ikea, Richmond. Puts, pegou, hein? Caramba, meu, que fantástico. Cara... Aqui, ó... O Gui perguntou... Eu moro em que país ou eu moro no Canadá? SumsReturnID. Meu, pegou perfeito, turma. Assim, é uma foto tosca. Eu não prestei atenção em como é que eu tirei. Meu Deus. Que absurdo. Olha... Aí, sabe o que é interessante, ó? Tipo, como é que a gente faria um... Tipo, uma empresa de contabilidade em cima disso, né? A gente teria que pegar, por exemplo... Tem valores aqui, porque ele não vai pegar qualquer valor, né? Então, o que talvez a gente teria que fazer? A gente teria que ficar bem esperto em falar... Primeiro, identifica de que local que é o recibo. Porque daí a gente pode talvez tomar nota do... Do versoramento do layout do recibo. Para daí começar a ver algumas posições. Então... E ver palavras-chave. Tipo, ó... Tem esse bloco aqui, o bloco seguinte é o valor que eu quero. O Maicon Silva falou... Testa o cartão de crédito. Vou testar, Maicon Silva. Vou testar. Vou testar meu cartão de crédito, com certeza. Ah, que louco, meu... NetTotal... Tax... Muito legal. Ah, o Gustavo perguntou quantos anos que eu tenho. Eu tenho 35 anos. Por que essa pergunta é tão popular? Que engraçado. SafeSearch... Tá bom. Ah, legal. Ah, pera! Jasonzinho do mal aqui. O que vai aparecer no Jasonzinho? Será que vai aparecer fotos de recibo? Tô louco. Vamos tomar uma água aqui, peraí. Ó, o Enzo falou se eu já vi o Visual Recognition do Watson. Eu acho que no vídeo que eu fiz o Watson, eu dei uma pincelada por cima aí, bem parecido mesmo, tá? É bem legal. Vamos lá. Tem bastante texto agora no Jason, né? Retornou um Jason bem grande. Vamos chegar nas URLs aqui, ó. Vai, vai, vai. Visual... Então, essa aqui é aquela parte que mostra imagens que são similares. Vamos ver isso daqui, ó. Aqui é .jpg. Já ficou interessante, hein? Vamos lá. Não, galera. Eu não tenho 20 anos. Meu Deus! Tipo, aparece a foto que eu acabei de tirar. Acabei de ser hackeado pelo Gabriel Pato. Turma, que fantástico! Que fantástico! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, cachorro. Vem cá, eu vou te mostrar um negócio aqui na tela. Vem cá, eu vou te pegar agora. Vem cá. Vem cá, cachorro. Vem cá. Olha isso daqui. Olha a galera no chat. Olha a galera. Deixa eu dar um zoom aqui pra tu ver a galera no chat aqui, ó. Olha a galera. Oi, turma. Essa é a Mickey. Vamos tirar foto dela? Vamos aproveitar. Pera aí. Vamos dar um zoom aqui, ó. Esse aqui tá bom, né? Levanta aqui, ó. Olha o jeito que ela sente engraçado. Pera aí. Não tá no roteiro, mas é sempre um bom. Deixa eu te levantar um pouquinho aqui. Ae. Pimba. Foto do cachorro. Tchau, cachorro. Obrigado pela participação. Depois eu divido contigo no superchat aí. Então, a gente tirou foto do recibo. Vamos... Tem a foto do código de barras ainda pra gente testar, né? Vamos... Obrigado pelo superchat, Edson. Não vou conseguir ler, cara. Vamos lá. Galera, então achou. Vamos pegar aqui a outra parte aqui do recibo. Vamos ver se uma hora ele achou o meu recibo mesmo. Meu, e é recibo da IKEA, galera. Sério. Ai, meu Deus. Como é que a galera programa isso? A gente tem que achar alguém dentro do Google. Se alguém conhece... Quem conhece alguém do Google aí? Pra gente... Meu, manda esse vídeo. Manda outro vídeo pro... Sério, pega o outro vídeo que eu fiz uma cobertura que tem a produção e manda pra galera. E fala, ó... Eu fiz uma live e o cara pediu um contato lá dentro pra gente fazer um... Aqueles collabs e pegar o celular e fazer o collabsão. Vamos... Vamos trazer alguém desse time pra falar aqui com a gente, galera. A gente consegue. Pelo amor de Deus, alguém tem... Tem algum contato lá dentro? Seus... Meu, tem que ter. O Guilherme perguntou se é mic ou nick. É mic com M. M-I-K-I. É, né? Ou com K. É com I. Ixi, agora a mãe dela tá vindo na live aqui. Ferrou. Não sei como eu escrevo o nome da minha filha. É mic sim, galera. Obrigado aí. Vamos testar o código de barras? Vamos lá. Fazendo o upload, a gente já vai chegar na foto da mic, tá? A foto da mic pegou? Pegou essa daqui. Tá? Um pouco baixa a resolução, mas tudo bem. Vamos lá. Então a gente tem esse daqui do recibo e esse daqui do código de barras. Então vamos partir o código de barras. Não sei. Assim, pode ter código de barras em qualquer coisa, correto? Tá, não tem nada interessante. É legal porque ele bugou o texto, vai. Porque essas barras aqui... Esses números aqui e essas barras aqui representam a mesma coisa, correto? Se eu estiver enganado... SaveCert, tá? Agora... Será que talvez no JSON que vem... Tem alguma coisa a mais? Se vocês souberem... Pelo que eu estou vendo aqui... Não tem, né? Não tem. Tudo bem, não tem problema. Só vamos ver as fotos relacionadas aqui. Vamos pegar... Opa! Apertei o espaço sem querer. Altos código de barra massa! É um código de barra binário quase aqui. Vamos ver a próxima, só por curiosidade. Vamos fazer o seguinte, depois dessa vamos pegar a última foto. Nossa, ele baixou! Opa! Ele pegou bambu, galera! Altos código de barra, maluco! E agora? Que louco, cara! E agora fica interessante, porque os celulares eles conseguem identificar código de barra e QR Code. Aí eu fico interessado se a pessoa está tirando altas fotos de um bambu e ativa o modo código de barras e sei lá o que vai acontecer. E o bambu? Não quero continuar assim não. Sai fora! Agora eu estou até com medo de pegar a última foto dessa lista. Gente, que medo! Mas a gente tem um compromisso aqui. A gente vai abrir a última foto dessa lista. O Marquinhos perguntou, mas que bambu? Não sei. Deixa essa história para lá. Olha que o Igor tem... Galera, assim, vocês tem que tomar cuidado, tá? Tem um moderador oficial do YouTube no meio do canal, tá? Cuidado com... não fala coisa feia. O que é isso? Ué? Uma do alibaba.com. Não faço a mínima daqui que é isso. Bom, dane-se. WTF? É isso mesmo, Marquinhos. WTF? Código de barra. Pincéis, o Thiago falou. Coisa feia. Vamos abrir essa daqui, vai. Vai que a gente esbarra com uma coisa da Deep Web. Deixa quieto. Não concordo contigo, Lucas. Vamos ver aqui. Muito louco. Show! Bom, tá. Vamos pegar a foto da Mickey agora. Ah, não. Vamos preencher o item, né? Que são os objetivos. Testar recibo. Legal. Então vamos lá. Vamos marcar como check. Testamos o recibo. Então... Volta para... Volta para cá. Show! Então a gente vai testar aqui, certo? New file. Então a gente já testou isso daqui, apareceu um bambu. Deixa quieto. E agora a gente vai testar a Mickey. Vamos lá. ... Coisa feia. Meu... Pera... Não é assim. Dane-se o dog, ele pegou glasses. Ele pegou glasses, galera. A metade de um óculos. É um... um... Monóculo se chama isso. O que vocês estão falando aqui? Meu Deus Como é que ele pegou metade de um óculos? O Gustavo de Macedo perguntou Qual que é o meu signo? Meu signo é dinossauro Labels Vai, esse está fácil Dog, canino, Yorkshire e terrier Que é o... Que é a raça da Mickey mesmo Isso eu fico muito impressionado Meu, como é que ele consegue Pegar um negócio Assim, peludo, maluco E sabe chutar que é um Yorkshire Eu fico louco, sério Isso é muito impressionante É demais pra mim Web Ó Yorkshire e terrier Morky O que é Morky? Vamos abrir aqui Eu morro de medo de abrir coisa do Google aqui, galera Vamos lá A BriefStore is Morky's Renato, olha isso Ai, que fofinho Olha os bichos aqui Meu Deus Os bichos meio loucos Tudo bem Isso é um Morky Descobrimos É um mini Chewbacca O João falou Poopie Companion Dog Fur Breed Snoot O que é Snoot? É tipo fofinho Snoot Ai, isso aqui tá meio estranho Mas tudo bem Vamos lá Properties Dane-se Ué Oxi Nada a ver Tá super errado isso aqui Tá bem fora Tá bem fora Esse aqui é puro amor Esse aqui é só amor, inclusive Vamos ver o Jason? Cadê? Sente só Vamos primeiro É Tá bem feliz, cachorro Olha o rabinho ali O motion blur do rabinho Ai, ai Vamos ver o próximo Não sei o meu bem Vai, vai Vai que dá Vai que dá Ué, um gato Então tá Não foi um catiouro Dessa vez Ó, a galera Tá falando Tá travando Ai, o meu Wi-Fi Voltou? Voltou ou não voltou? Tá travando ou não tá travando? A Renata falou Que a imagem trava Mas o som não Então quando tá travando Eu posso ficar cantando Pra vocês Música do Zelda Não dá pra cantar Música do Zelda Porque não tem Letra Tá só vão É, deve ser Não sei Será que é a distribuição Do YouTube? Mickey Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem um algoritmo Sei lá que tá hospedado Onde Que tá falando Que tu se parece com isso daqui O que que tu acha? Olha ali ó O da terra Falou pra eu cantar Michel Teló Não vou cantar Michel Teló Assim você me mata Meu cara Temos um participante aqui na live Não desgruda Humilhou Vamos pegar a última imagem? Tô com medo Tô com medo Ai que massa Ai que massa Eu adoro Esse cachorro aqui Vamos lá O TXT TXT fala Traz uma live O Gabriel Pato Vamos trazer Vamos trazer com certeza Vai ser massa A gente preencheu mais um Então não preenchemos Não a gente não preencheu Porque a gente tava brincando Com a Mickey Então testaram a planta Então vamos lá Testaram a planta Vamos dar um zoom Legal aqui ó Aqui ó Agora Agora eu sou Agora eu sou feito De uma cabeça É uma planta Que tem um cabelo loiro O que que vocês acham dessa foto? Vai dar bom né? Vamos fazer o seguinte ó Fazer assim ó Não vai Fazer assim Deixa eu ir mais pra cá Mais aqui Vamos preparar o print screen aqui ó 3, 2, 1 A mãozinha de dinossauro ali Foi Foi o print Foi o print Vamos testar? Ai Deixa eu tomar uma água Tá muito quente aqui Coloca o óculos na planta Eu não sei o que o Sérgio falou Vamos fazer o close Desse negócio aqui Tá travando É que às vezes É Às vezes travam pra umas pessoas Não travam pras outras Eu preciso colocar o cabo Porque eu sei que Pelo menos não é um wifi Porque eu tô no wifi aqui Então com certeza ia ser ruim Planteló Olha que engraçado Ele pegou o pior Flower pot, potinho Porque antes ele tinha pego nos meus testes A foto, que é em altíssima resolução E pegou tipo a planta e tal Mas essa planta fake, né Essa planta é falsa, ela está amarela Nesse, aqui é ao vivo Não sei Não dane-se Flower pot, green plant, flower, house plant House plant total Perennial plants Vamos ver o que é isso Imagens É randômico, planta randômica Web, texto Olha ali, pegou certinho Vocês não tinham notado, estava escrito Ubi ali É, está escrito aqui, Ubi Se vocês não pegaram, o seromônio Finalmente não, mas infelizmente Começou a ficar para trás Tá, então vamos ver o JSON Vamos pegar a primeira e a última imagem Sabendo que a última imagem sempre dá aquele medinho Porque vai saber o que vai Ah, bonitinho, vai Eu acho que se a planta, se a cor da planta é verde É que na hora do processamento da imagem Se eu não corrigir a cor, fica bagunçado Não, vamos pegar a última Só vejo o E do Ubi, o Anderson falou Caramba, Anderson Corre para o médico Corre para o médico Ah, vamos pegar Também são as últimas, é o que ele tem menos confiança Vamos pegar a segunda lá Nossa Mas aqui parece que o novo computador que a Apple criou lá Vamos pegar o... Vamos pegar a segunda, vai Vamos dar uma chance para ele Olha ali, o Rodrigo também viu o E Ué, será que eu que tenho que ir? Ah, esse está legal Olha aqui Esse está legalzinho, vai Tipo assim, o que vocês estão vendo Não é a mesma coisa que eu estou vendo Porque fica meio amarela a imagem Eu tenho que tentar consertar depois Mas está, meu, está muito legal Muito legal, gostei Parabéns É uma planta num ralador? É Olha, o Sérgio falou Tripofobia Você sabe o que é tripofobia? Não vou abrir aqui, não quero vomitar ao vivo Está maluco? Eu vi, o Jorge também falou que eu Meu, será que eu que tenho que ir para o médico? Está maluco Ah, vamos lá Testamos a planta Falta ainda o dólar canadense e o QR Code Tá, então peraí Então vamos preencher aqui a planta Apareceu aí para vocês Dólar canadense Hum, isso aqui vai ser outra foto Que a gente vai ter que tirar a foto da foto da foto Então o que a gente faz? A gente dá um zoom Zoom 2 Oh Dólar Ah não, não precisa do zoom 2, né? A gente tira a foto da foto, é verdade Deixa ela de lado Como é que ela está meio torta aqui, ó Deixa eu tentar desententar Eita, mas vocês estão gostando da live? É engraçado, eu estou gostando Peraí que estou travando para vocês aqui Estou me divertindo Adoro fazer essas coisas A gente tem que testar novos serviços Depois manda sugestão para a gente testar live novos serviços Vamos lá tirar a fotinha aqui, ó Pimba Beleza A gente vai passar a foto para o microcomputador Cadê a fotinho? Deixa eu já aproveitar para virar ela aqui Tá Vamos passar agora Show Está aqui no computer Vamos fazer aquela gambiarzinha do preview Deixa eu... Nem preciso mostrar para vocês Mas só tira queda aqui, ó Tá A Renata está falando que está travando muito aqui Travou e muito? Está oscilando? Será que é o Mac que está esquentando? Ou será que é o Wi-Fi que não aguenta mais? Mas eu vou... Vocês conseguem escutar o áudio pelo menos E quando trava? Porque daí eu vou explicando bem direitinho O que eu estou fazendo Então eu tirei o print na nota aqui, ó Peraí Ah, agora que eu vi aqui Olha que interessante Eu estou vendo no meu OBS Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Peraí Olha só O meu OBS Às vezes Ele está Bugado Vocês estão vendo, né? Ó, o CPU está ok Só que aqui às vezes fica vermelho Por quê? Vocês precisam me ensinar a usar esse negócio também Stats Tem alguma coisa aqui nos Stats? Olha aqui, ó Vocês conseguem entender isso? Eu nunca vi isso aqui direito Então, CPU está ok 24 frames por segundo Memória está ok Frames que foram perdidos Tá Agora Dropped Frames Network Ah, ele está... Olha que louco Então, eu estou per... É a minha conexão É Wi-Fi Eu garanto para vocês que é Wi-Fi Eu consigo alterar o bitrate On the fly Assim, tipo Ó, Renata Acabou de me falar que virou 110 mil É... Eu consigo baixar o bitrate Sem terminar a live? Me respondem Quem entende de OBS? Eu quero puxar um cabo Eu estou no Wi-Fi Eu consigo alterar o bitrate? Olha aqui, ó Eu estou no Wi-Fi, galera Cadê aqui, ó Stream Eu estou com isso aqui, ó Se eu alterar, vai mudar? Consegue sim, Igor? Eu consigo alterar? Não consegue? Vai cair Ah, Renata Se for cair? Não sei Não mexa em produção, Rodrigo Vou lhe escutar O melhor conselho até agora Mas depois eu passo o cabo aqui Vai ficar tudo bem Vamos acelerar Que a gente não está quase chegando no final Deixa quieto, vai Então vamos voltar aqui Peraí, peraí Onde é que eu estava? Tá Peraí Então a gente estava no desktop A gente tinha que tirar o print do print Dóra cada vez Peraí Volta aqui, ó Você tem que tirar Eu já tirei o print do print Enquanto vocês estavam falando em um montão Enquanto eu estava offline Tá aqui, ó O print do print Depois eu vou estudar sobre bastante OBS, tá? E aí vai ficar legal Eu vou colocar o cabo Vou ver qual é o bitrate necessário Para uma transmissão dessa qualidade E tiro e queda Vamos testar uma dólar cada vez Estou curioso Vocês sabiam que no Photoshop Se você tenta importar uma nota de um dólar Uma coisa assim Ele não deixa, ele trava, ele identifica Foi a primeira vez que eu fiquei de cara assim De um negócio identificando Ele não deixa Não sei se hoje em dia Deixa, mas no passado não deixava Não, ele identificou uma cara Objetos Identificou um animal aqui Não é um animal Mas é uma pessoa Money Banknote, currency Cash Paper Forehead Outro que identificou com um cabeção aqui Tá Logos Domo 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 Não Algoritmo não Web entities Jonah McDonald Quem é esse senhor aqui? Não sei United States $10 Bill Vixe, se algum canadês estiver vendo esse negócio aqui Vai ficar um pouco brabo Canadá, é Saiu bem, bem ruim Vamos testar o QR Code Eu não tenho QR Code Vamos baixar o QR Code Vamos lá Onde é que será que é esse negócio? Que informação que tem aqui dentro será? Vamos tirar o print disso O xarope pediu para eu mandar um salve Salve xarope E o xarope Printa a recursão Tira print do OBS Por que vocês querem print do OBS? Ah, ele me tirou do Google Vision Volta Aí voltou Ih, a gente vai ter que passar no CAPTA de novo Ferrou Eu tenho problema, a gente vai conseguir Então, último teste Ah, vamos antes marcar né A gente tem que fazer o trabalho certinho aqui Objetivos A gente testou o dólar canadense Assim, para mim Foi o pior Foi a pior performance até agora Foi do dólar canadense Nada a ver Tá Olha o meu vinho maluco aí Então vamos lá Último teste do dia, galera Ih, você roubou Ah, não Sério Vocês já perceberam Que o CAPTA do Google Ele tem um tesão Por Traffic Lights e Pontes Ele só pediu A tara dele Durante o desenvolvimento da vida dele A tara dele É reconhecer Não, é saber Se você É o bonzão suficiente Para identificar Traffic Lights Agora eu te pergunto Nem eu sei direito Ó, tem um aqui Tem um aqui Ficou uma micro pontinha E aí Ai, meu Deus do céu Não, assim Deixa eu, peraí Olha aqui Ai Peraí Vou marcar essa aqui Essa aqui tá fácil Isso daqui Ai, vou marcar Não vai passar Não vai passar Ah, não passou Olha a tara dele O tarado Tá aí, ó Pega Vai sair em todas as notícias Essa manhã É Tarado do Tarado do semáforo Cadê? Deixa eu botar o chefe de vocês aqui Então vamos lá Picture Frame É, Picture Frame Picture Frame é Se eu não me engano É moldura, né? É isso? É, tipo uma moldura Meu, já começou mal Pattern Pattern é um padrão Puzzle É, assim Talvez sabe o que Que possa acontecer Data Fiscal Ó, o WebEntities Ele pegou O QR Code Perfeito Assim, mas Sabe o que talvez Ele possa fazer O que ele possa fazer É o seguinte Ele sabe assim Meu, a implementação Do QR Code Para identificar Um QR Code É tão simples Que ele Não usa esse serviço Para isso Então nem vamos Se dar o trabalho De fazer isso Agora Porque se você Está querendo ler um QR Code Usa a implementação Para ler QR Code Que no meio de uma imagem Você vai achar Agora para isso Não serve Mas que pena Vou marcar aqui Como concluído Caramba, galera A gente conseguiu? Não, eu quero fazer Mais lives dessas Sério Vocês são demais Espera aí, ó Os bastidores aí Para vocês Aí pega e aparece aqui Porque ele fica Dando refresh Turma, conseguimos Turma, que live legal Deixa eu pegar Deixa eu ler aqui O chat de vocês Que live legal Vocês são demais Muito obrigado Quero fazer mais live Agora que o estúdio Vai ficar montado Tem várias coisas Que eu quero melhorar Quero puxar um cabo Quero estudar sobre o ABS Que, meu Eu fui assim Na raça, tá ligado? Já está tarde pra caramba Para vocês aí São 10h30 Eu sei Vamos encerrar agora Eu reforço o convite Para vocês De participar da Semana Normal Stack Muito pelo fato De eu estar O Igor ali, ó Galera, Igor Moderador de YouTube Que medo Não posso falar nada errado Que o Igor Vai lá e pá Faço o convite Para vocês participarem Comigo da Semana Omni Stack Quem não conhece A Semana Omni Stack O link está na descrição É uma semana gratuita Que a Rocketseat faz Antes de abrir O Bootcamp deles Que é a versão Paga desse negócio Isso É outra história Tem que fazer A semana primeiro Não participei Da semana passada Quero participar dessa Porque eu quero Implementar o negócio Com React E React Native E todo mundo Que trabalha em outras stacks PHP Que trabalha com Flutter Que trabalha com Python Todo mundo também É convidado para participar Porque eles fazem Todo o stack inteiro E como é uma semana Muito comprimida Vai dar para extrair Conhecimento sobre Qualquer tecnologia Porque eu Pelo menos Estou curioso Para saber Como é que vai ser abordado Porque cada semana É um desafio E aí depois Que essa semana Acaba Eles tiram Esse conteúdo do ar E aí até Eu tenho que ver com eles Como é que eu vou fazer Essa questão da cobertura Se eu tenho que fazer E depois Estirar do ar Porque o material é deles Eu não posso Abusar tanto assim Mas eu quero trocar Ideias com vocês E aí uma das ideias Que surgiu É faz um vídeo produzido E faz uma live De cada dia da semana Para a gente trocando informação Então Não sei quando é que Isso vai acontecer de novo O Derek falou A Eonic Não, sim A Eonic sim Acho que os programadores De Aonic Tem que participar De uma semana dessa Para saber É uma semana muito comprimida Vai passar rápido Eu vou estar Todo dia Interagindo com vocês Então Não tem por que não Vai ser muito legal Se inscrevam E vamos trocar ideia Vai valer a pena Não interessa Se você trabalha Numa stack Que não seja JavaScript Vai valer muito a pena Então participem Estou curioso Para participar com vocês Fechado? Vai ser legal Não sei como é que vai ser Não sei qual vai ser o desafio Cada semana um desafio diferente Fechado? Se inscrevam no link Que está na descrição Tá bom? Essas As inscrições Elas estão abertas Mas a semana Vai acontecer daqui A duas semanas Vai ser legal Fechado? Vou encerrar a live agora Muito obrigado Por toda a participação De vocês Vocês foram sensacionais Eu quero cada vez mais Me acostumar A interagir com vocês A Renata Mandou uma mensagem aqui Falando para eu mandar Um salve Para o Gustavo Damaceno Então Peraí aqui Tira o zoom Gustavo Damaceno Um salve Aí ó O zoom do superchat E Vocês são demais Tá bom? Muito obrigado Full dopamina Full dopamina Obrigado galera Vocês são demais Tchau Se inscrevam no link Da semana Unistech Participe comigo Por favor Valeu